Eu começo a rimar e vou de embalo Quando bater o sinal vou esculachar os amigos no intervalo Só que eu tenho que manter a calma Prefiro ficar no banheiro do que na sala de aula Eu sei que a professora nem vai notar a minha falta Só vai notar a minha ausência quando olhar na minha pauta Quem vai começar Zé? Aí começa no Paulinho aí e depois a ordem da roda aí Morou? Aqui é o pai Paulinho, vem e chega um sapatinho com os manos da escola E eu não tô sozinho Aqui é o Johnny, eu sou sujeito homem Faço improviso, sem microfone Calma aí, faço improvisação Não preciso de equipamento, mas tem que ter informação A gente chega pra rimar e conscientizam Eles não gostam de rap e querem roubar nossa brisa Eu tenho empenho, sou bastante eficiente Que eles venham chorar na cama onde quer o lugar quente Nego sempre dá drama e fica de hipocrisia E pra escola inteira eu vou mostrando minhas poesias Cê tá ligado que eu chego na parada Sou o mudo, mas não rendo nada Mas eu vou arriscar Eu travei, o importante é que eu tentei O Paulinho falou de sapatinho Só que ele é vacilão Com o pé desse tamanho você caça um sapatão Aí a sua ideia o Klebe desmancha Se o mundo acabar em água você sobrevive com essa lancha O Johnny ainda falou que não temos equipamento Mas a única coisa que tá faltando no seu pistão é talento O Zika também vai ser despachado Você vai chorar mesmo quando você sair todo esculachado E ainda falou de improvisação nessa levada Você não improvisa, sua rima é toda decorada O mundo nem sabe rimar e já se espanta Pode sair que de todos nós que você é o Carta Branca Você tenta, só que nunca vai evoluir Você tenta ser bom, só que nunca vai conseguir Você ainda travou e admite que é meu fã Você tá travando mais que os DVDs da minha irmã E aí, mano, bora fazer a roda hoje? Não, não tá fim hoje não, Zé Hoje não, Klebe, valeu, Zé Clebe, pra diretoria agora! Coraes, por que vocês foram lá pra falar pra diretoria que eu tô esculachando? Não sei se vocês tá retirando, hein Não, não, se falar assim, mano Você tá achado demais na roda, mano, é? De rocha, é só esculachos Vocês ficaram com raiva e isso pra mim é comum Pode vir todos vocês contra mim que não vai dar um Todos são otários, inclusive o Paulinho Se juntar todos vocês não dá a metade de mim Por que vocês não estão lá em cima lá pra gente fazer a roda? Ô, Zé, a roda acabou, vai ter roda amanhã não, velho Como assim? Ô, velho, é só esculachos pra nós, fraga, nós vamos mudar de escola Pois é, mano Não tem outro colégio, Zé De rochas Queria chegar pra vocês e fazer uma pergunta Vocês poderiam aceitar o meu pedido de desculpa Sei que o Kleber desmereceu Mas cada um de vocês pode ser bons assim como eu Amizade e respeito é essencial Juntos ainda iremos representar o Hip Hop nacional Ah, tá, nó, Zé Pesado, mano Olha, coisa até empresta aí, Zé Na hora Cá tem muito bacana É, gostei dele Vai, gente, ficou legal Olha 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 Legenda por Sônia Ruberti